Caramba, que da hora. E tem a ensacadeira, eu acho, isso aqui só faz a salsicha, tem a ensacadeira. Conseguiu fazer a salsicha? E mesmo? Conseguiu fazer a salsicha? Cadê? Salsicha é de frango, aqui, ó. Você tem dito agora. Que good, bora passar pra garinha? Não, não. Pegou o cara. Olha lá, olha lá, fugiu aqui, ó. Ela passa por baixo pelo vão. Ué, mas então tem galinha que fugiu do galinheiro? Que galinha que fugiu? Cadê? Fugiu, eu peguei, ela tava fora. Ela passa por esse baixo aqui, ó. Por baixo daqui, ó. E esse aqui? É. Então essa porta não pode ser pra elas, velho. Tem que ser outro tipo de porta. Olha lá, olha lá, outra aqui, ó, que tava fora. Cadê a galinha que fugiu? Aqui, ó. Eu sei do jeito que ela não foge mais. Qual? Olha lá, olha lá, sabia que isso ia acontecer, eu sabia. Você foi muito jovem. Olá, BT, olá, BT. Olá, BT. Não, 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 BT. Olha, Mirce, o portão tá miado. Bota pra dentro do galinheiro. Bota pra dentro do galinheiro agora. Eu falei. Acabou, essa areazinha a mais não dá. Mano, antes tava dando, aí vocês quiseram passar as galinhas, velho. Esse que é o problema. Eu tô atirando aqui pra ver se elas ficam com medo. Não, eu tô atirando pro alto. Se vocês quiseram passar as galinhas, mereceu mesmo, velho. As galinhas estavam bonitinhas, velho. Beleza, parou, parou. Não tinha fugido nenhuma. Aí, eu empurrei elas pra ele, minha. Elas se assustaram aqui, ó. Olha lá, BT, olha lá. Ela atirou tudo. Olha, você tá atirando aí pra caramba ainda. Eu tô atirando pra afastar pra ele. Tá vendo que elas foram tudo pra ele? Ó, essa branca que a gente faz salsicha. E já deixa o exemplo, né? É, vai ter que deixar preso no galinheiro, pô. Esse negócio que a gente quer fazer muito bonitinho também ao ar livre. Já vimos que não dá certo. Tinha dado, até vocês começaram a dar tiro nelas. Olha lá, BT, olha lá. O Liminha já tava falando da fuga delas, velho. Antes de dar tiro nelas, não tinha fugido nenhuma, velho. Aí, a Liminha, é contigo então, velho. Não, mas... Isso é que começou com essa brincadeira aí, velho. Não, BT, você sabia que tava zoado? Você foi lá e deu um tirão, pô. Ah, mas não sabia que as ias escapassem, não, pô. Pô, mas você viu da última vez, pô. Eu não tinha... Pior que eu não tinha visto, não. Fez a mesma? Rolou a mesma coisa? Rolou. Quando deu o tiro, não foi? Aham. Uma botou o... Uma botou um ovo de medo, velho. Ó. Bota no ovário aí. Cadê o ovário? Tá ali. Dropei aí. Tudo dentro de novo, né? As galinhas. Cadê? Ué, Limeia, mas essa porta tá estranha, velho. Tá, tá. Essa porta aqui, ela tá mais baixa que essa daí, ó. Tá, ela tá fugindo, tá fugindo. Olha aqui, olha essa porta aqui, ó. Eu vou arrumar aí. Ela é igualzinha... Quem construiu a porta, construiu aqui errado, velho. Olha essa aqui como ela é mais baixa, tá vendo? Mano, essa porta não tava assim, velho. Nessa porta não tava assim, não. Vocês tão malucos que essa porta tava assim. Essa porta, ela ficou assim do nada, velho. Cara, essa porta, ela não tava assim, velho. Não tava? Não tava, não tava. E como que ela ficou assim agora? Não tava, velho. Essa porta não tá assim, não, velho. Pega o seu manualzinho aí, vai. Peraí, galinácea. Aí, ó. Essa porta foi assim, sempre foi assim. Alguém alastrou essa porta aí. Ué, tá do mesmo jeito, pô. Não tá, não. Vocês tão malucos? Como assim? Mesmo jeito, não mudou nada. Como não mudou? Pra mim ela tá no alto, a galinha não vai passar mais. Relaxa que a galinha não vai passar. Duvido, pode dar tiro aí pro alto. Não, não, não dá certo tiro não, que elas vão passar. Acho que foge mesmo assim. Não, não, ela só abala quando atira na amiga mesmo. E quando mata a amiga. Tu pegou o defunto, aquele aqui, ó. Vou fazer uma salsichinha, viu? Vai lá, BT. Vou ensinar como é que faz a salsicha. Porra. Tá. Morre, diabo. Ah, tem que tá no chão a panela? Não, primeiro você, ó. Primeiro você morre. Aqui, ó. Móe. Tá. É porque eu não sei moer. Galo, tá metendo tiro aí, galo. Ó lá, ó lá, ó lá. Elas não conseguem fugir mais. Não conseguem. Tem um corpo aqui, ó. O corpo... Pô, você está acabando com as gadinhas, pô. Elas estão até... Ah, tem um batimento cardíaco delas, ó. Você está vendo? Você está arrastando. Elas vão morrer. Aí elas vão comer mais que elas estão mais espressadas. Aí acaba o dinheiro. Ah, cadê o dinheiro de mim? Olha o porco lá. Aí, ó. Não, aí, ó. Se ferrou, BT. Fez errado. Não podia ter pegado? É. Nossa, que merda. Eu precisava testar a logística do galinheiro ali. Peraí que o Gal matou outra. É, eu matei outra. Tem uma aqui. Tem um corpinho dela lá que eu não vou pegar. Mas a gente precisa dormir. A gente precisa salvar o jogo, dormir. Ah. Ó, deixa eu pegar o corpinho pra vocês recolher. Qual que é? Essa aqui, ó. Aqui, ó. Esfolar. Esfolar. Tá aí. Aí. Caralho, olha o tamanho do frango. Aí. Daí. Caralho, velho. Vou fazer uma salsichinha. Primeiro eu vou... Caralho, tá rolando uma língua e seta aqui? Agora, Elmi, eu pego isso aqui. Ó, BT. Nossa. Coloquei. Pega. Aí. Eita porra. Aí, cadê? Ó, calma. Tem que quebrar um ovo ali dentro pra dar um tiro. Aí, ó. Aí. Agora não tira da panela. Agora eu coloco... Tira esse... Aí, ó. Coloca a salsichira. A linguiceira. A linguiceira. Aí. Agora, ó. Colocou. Agora, E. Aí, vai. Nheque, nheque, nheque. Aí, ó. Eita, olha aí. E aí, coloca aqui e deixa de molho. Mas e a outra parada? Ih, Galo. Você matou o Galo, Galo. Era o Galo? Não. Eu tô vendo essas paradas, velho. É isso que me deixa chateado. Ele faz umas paradas que não tem problema nenhum. De tanto, bicho. Aí, depois, parece que quer brigar pra ver quem alastra mais, tá ligado? Mas de tanto, bicho. Eu atirei, eu peguei, eu mirei um qualquer, atirei. Puxa, quem mirou qualquer, pô. Então, matou o Galo, eu vou ficar puto. O chat é burro demais. Tem dois Galo aqui. Não, o Galo tá aqui. Dois Galos. O chat é burro demais. O dia até ter matado o Galo. Vamos salvar, vamos salvar. Vamos salvar. O chat é muito burro. É muito burro. Muito burro. A gente cai na primeira FIC, mas a gente é esperto, pô. Limi, as vacas estão sem comida, Limi? Até agora? As vacas estão sem comida, mas estão grávidas, viu? É. Fake, fake. Calma lá, então. Vamos dormir. Ué, mas você não vai botar comida pra elas? Eu já construí o negócio lá que eu fiquei de construir. Ah, é? Foi? É, faz tempo. Tem comideira? Eu vou botar comida lá. Tem que pegar água. Pô, minha parte eu fiz legal. Tem um pinto perdido lá nos carros, estão falando, velho. Não, aí você tá entrando, né? A última vez que falaram do porco foi verdade, velho. Enchi de ração, enchi de ração. Por isso que eu tô acreditando, velho. Onde é que estão as vacas? Olha aqui, ó. É verdade, velho. Ah. Aí o pinto, às vezes, no escuro, tu nem vê ele, minha. Cadê? Tá na sua mão? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caralho, tá mesmo. Acreditar mais no chat, velho. Caramba. Ó, tava com fome e com sede, Liminha. Ó lá, dá pra tirar o leite aqui. Dá? Ó lá. Do touro? Ó lá. Eita. Sou eu? Ó lá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Só ordenhada. Ó lá, ó, ó. Tem que ter o balde, né? Boa. Ó, ó. Isso dá um queijinho, hein? Cara, se eu aperto errado, ela reclama, sabia? Sem leite, sem leite. Ela ficou na pedra, velho. Aí, aí. Peguei o leite. Já ordenha essa outra aqui, ó. Hã? Ó aí. Ó a teta cheia ali, tá cheia? Mas tá cheio o balde, tá cheio o balde. Faz o que que se derrite agora? Deixa lá na casa. Agora tem que comprar o fogo pra fazer leite, velho. Pra fazer queijo, velho. Vamos dormir, vamos dormir e salvar, que tá tudo bugado aqui o jogo. Bora. Bora. Dormiu. Aí, ó, quando ele te acordar, eu vou salvar e a gente começa o jogo de novo. Ó, salvei. Peraí. Vamos ver se vai. Aí, convidei os dois. Ué, tá bugado, hein? Ah, carne de caça. Agora desbugou. Caralho, eu perdi as oito carne de caça que eu já tinha, velho. Vamos pegar esse combustível e vamos caçar. Vamos. As vacas morreram. Fake. Aí. Onde tu vai? Eu vou caçar. Tem que entregar oito caça. Ué, você pode pegar seu carro e caçar também, garotinho. Eu não, pô. O carro ali é pra emergência, vai ficar gastando gasolina. Poxa, aí não é o tempo que um faz uma missão. Porque tem o ovo, tem que entregar ovo. Que isso? Relaxa. Eu acho que dá pra fazer uma... Ó, experimente. Tá aqui, ó. Experimente de tirar leite e ovos na panela. Ou cozinha salchichas no fogão para obter resultados diferentes. Então dá pra cozinhar, dá pra meter leite. Olha lá, dá pra cozinhar a salchicha. Ué, garotinho, você me ia matar? Eu fiquei no reload. Liminha, você é o nosso cozinheiro. Eu acredito no seu potencial aí na cozinha. Vai misturando. Quanto vai misturar, mais caro deve ser o produto. Tô fazendo rolê aqui. Caramba, eu fico um monte de tronco. Tô cozinhando, vamos ver como é isso aí. Você vinha investir nessa profissão ali mesmo, você gosta? Cara, vou falar, velho. Levi ouça aí, Liminha, Tê. Esse carro não é tão bom. Esse carro não é tão bom. Ele é rebaixado. Eu quero ver a SUV, velho. Eu tenho medo, velho. Não deve caber nada no SUV, velho. Aí, ó. Deixa eu com o pai. Pô, só acertei quando eu tava morto já. Aí é a bala, né, velho. Essa sensibilidade tá uma lastra. Eu não vou mudar ela, velho. Ó, temos... É, três, seis. Falta... Falta uma. Falta duas. Achar um bicho. Bora. Mano, a gente vai precisar de carne suína pra velhota do café da manhã, velho. Tem porco pra matar aí, Liminha, que eu acho que chegou. A gente vai comprar mais porco, né? Não, pra quê? Ué, porque esse porco aí a gente tem que matar e o porco é 300. Não vale a pena ter vários porcos? Tem que ter mais porco macho, velho. Pra gente engordar e vender, velho. É, então. Eita, que isso? Ah, gauna. Essa picape... Arroz? Depois eu vou testar. Cara, essa picape, ela é bem mais chata de dirigir. Só que tem a quilometragem dela, né? O quê? Tipo, o quanto ela chega de velocidade. Ah. Acho que ela chega bem mais, né? Sim. Vamos ver se tem as raposas aqui. Tá vendo raposa, garotinho? É, não. Nada? Hum-hum. Enfiou-sa. Gostou nessa, foi? Eu produzi um negócio, mas não é queijo, porque queijo precisa de fungo, não é? Precisa. Não é queijo, então. É coalhada que tu fez, velho. Mas, então, mas eu botei leite e ovo. Hum, aí tu fez um pudim sem leite condensado. Coalhada é só o leite, né? Deixa eu fazer uma coalhada. Pô, e pensar que a gente foi roubado nessa missão, porque eu já tinha entregue. É, deve ser milha por hora ou quilômetro por hora, porque esse carro corre, velho. Que isso? Que isso, mano? Aí, ó. Aí, aí. Onde, 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 onde? Arô? Brincadeira, velho. Sempre eu desço do lado que não é o que eu quero descer. Fiquei preso na ração. Não, não, não. Vai, garotinho. Fiquei preso. Aí. Fiquei preso na ração? Fiquei preso na ração. Ué. Não tem um leviou sem mim? Ué. Alguém me dá um tiro aqui? Tem. Você sai do carro, você sai do carro e aperta a R no carro. Não, é que eu não... Alguém volta aqui e me dá um tiro? Claro, claro. A gente tá aqui do lado. Ai, eu consegui, consegui, consegui. Conseguiu? Eu vou, eu vou cozinhar só o leite agora pra ver o que que dá. Linda, Liminha. Cozinha, velho. Cozinha, Liminha. Olha o tanto agora aí. Outro lá em cima. Na verdade, tem que, eu acho que é se manter na pista mesmo, viu? Não tem jeito, é ilusão essa... É, é ilusão esse off-road, ó. Porque na pista ele vai direitinho. O jogo não é... O jogo ele é feito pra você andar na pista. A vida ela é feita, né? Pô, mas o carrinho inicial ele é honesto, né? Honesto, honesto. Será que o velho vai roubar a nossa carne de novo, mano? Ó, já... Agora você tá com o café da manhã e caçar, né, Liminha? Tô. Ó, teoricamente nem precisa tirar do carro. Ué, ó, uma deve ter ficado no carro. Aí você bota no chão perto dele. Falta uma, né? Aí, aí fala com ele. Aí, beleza. Coelhos ágeis, ó. Já pega o coelho, pega o coelho. Pega o coelho aqui do lado. Sai correndo atrás do coelho. Peguei, peguei o coelho, peguei o coelho. Nossa, esse 200. Não é pra tirar em mim, não, cara! Ah! Você que era pra dar no coelho, pô. Aí, ó, mais 200, pô. Coisa linda, hein? Deixa eu ver se tem mais alguém. É adeus aqui, é adeus. Vou comprar mais ração. Tá muito tensa a ração. Ué, mas... Cara, a gente tinha que... Tá muito tensa a ração, BT. É, então, fazer o negócio do moinho lá, né? De não... Acabou que não comprou o negócio. Quanto dinheiro a gente tem? Quanto dinheiro? Tamo com 600. E vai diminuir, que eu vou comprar uns 200 em ração aqui. Cara, é o... Gal, vamo ali, vamo ali, vamo ali, vamo ali. Vamo ali. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Vou te pôr na boa. Caralho, pô. Olha esse cara. Caralho. Que isso, hein? Queee, papai. A movimentação tá chata, mano. Olha. Agora não vai ter problema não. Devagarzinho, ele aqui. Aqui, ó. Aqui dá pra furar, ó. Aqui dá pra furar, ó. Ué. Ó quem tá ali. Isso é a Limea. É, o Limea tava comprando saco lá, né? Eu vou comprar, eu vou comprar aqui uns. Mano, você vai perdendo o controle, vai perdendo. Ó, o rabo do BT tá soltinho aqui, Limea. Tem que ter um peso ali, velho. Senão a traseira fica frouxaça, ó lá. Olha lá, olha lá. Traseira frouxaça. Bora. Que carro horroroso. Nossa, velho. Que carro horroroso. Dá um Levi, dá um Levi, dá um Levi pra nós. Levi-o-ssa. Cara, que carro horroroso, velho. Tem que ir na moralzinha, velho. É porque eu turbinei o teu, tá ligado? Pra te dar de presente. Você turbinou mesmo? Botei tudo que tinha direito, velho. Mentira, mentira. Só pintei. Ué, onde a gente tá indo? Relaxa, boy. Nossa. Aí é o rei do drift. É o que a gente combinou, velho. Melhor ir pela estrada. Olha aí, ó. A gente pega um avelô muito sinistra, velho. Tá vendo? Caralho, velho. Bah, certeza que isso aqui não vai dar em nada, velho. Aqui é a missão nova, porque tu não fez. Aqui, ó. Essa área aqui. A gente nunca veio aqui. Certeza que isso daqui não vai dar em nada, velho. Tu acha que não vai dar em nada? O que que é isso aí agora, ó? Tenho certeza. O que que é isso ali? O que que é isso ali? Olha lá, ó. Ué. Aí, ó. E faz o quê? Aqui, ó. O quê? Fala com... Fala com quem? Xeveline. Acredito. Muito burro, velho. Eu acredito. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. Não, peraí, peraí, vai, vai, peraí, peraí, peraí. Não, eu vou te deixar aqui, eu vou te deixar aqui. Não, eu vou, eu vou. Deixa eu vir por aqui, deixa eu vir por aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, eu não vou, não vou. Você vai ficar. Vem cá, velho. Deixa eu entrar. Não, 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 não. Aqui, deixa eu... Vem, 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 vem. Bora, meu irmão. Deixa de gracinha, velho. Bora, porra. Vai aqui, ó. Vai, sai. Você vai ficar, garotinha. Vem, por que tu tá dando ré, então? Eu quero ver se dá pra rebocar um trailer. Pô, isso aqui era pra ter missão, viu? Segundo minha memória. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá, não. Que missão que era? Uma missão. Peraí. Vou fazer só um negócio aqui, que se não, velho... Ô, Limea, Limea. Aqui é a missão do hotel? Oi. Vai, vai. Levanta aí pra entrar aqui. O que é isso? Vem. Ué, qual a missão que tem aqui? Como é que é? Não tem, não tem. Agora não. Como? E quando que tá indo? Não sei, velho. Era pra ter. Cadeira, Deus do céu. Caramba, Bt, o que você foi fazer aí, pô? Ah, e agora ele tá lastrando. Ele tá lastrando. Não tô, velho. Cortar caminho, né, filho? Deixa eu mostrar como é que é aqui, ó. Ó. Aí, ó. As profundezas. Toma. Melhor de já estar safe, né? Vamos ver, vamos ver. Peraí. Deixa eu ver. Deixa eu falar com o velhote. Às vezes ele quer mais tora. É, aqui é só adeus. Problema sabe o que que é, né? Ah. O problema é que o... Era pra ter, mas não tem. Ué. Eu apertei C lá várias vezes, rapaziada. Não foi, viu? É o carro dos James Bond, né? Ó, a missão que a gente tem é a do café da manhã. De levar seis ovos e as duas carninhas de porquinho. Essa aí a gente vai lá pro rancho e resolve. Resolve pra nós seis ovos e duas carnes de suína, Aliminha? Sim. Porque é duzentola, velho. A gente já dorme. Maior perda de tempo o dia de hoje, velho. Fui cair na do BT, velho. Olha aí. Essa balada. Pô, e eu caí na do chat. Foi o mesmo cara que falou do porco e tava certo. É queijo, é queijo, pô. É queijo. Aê, velho, é queijo. É brincadeira, cara. É queijo, ó. Fizemos queijo. Opa, deixa eu ver quanto é que tá o queijo. Vamos até ver. Eu falei que era queijo. Quer dizer, vamos ver o que tá dobrado hoje, né? 1.8. Salsicha, bovina, almôndega e carne suína. Não tem nada disso. É, fi. Vou pro rancho. Precisa trabalhar, velho. Precisa trabalhar. Chegar no rancho é ele minha. Eu quero 6 ovo e o porco. E 2 de porco. Ovo tem. Ovo tem. Porco é que a gente vai ter que selecionar, então, pra matança aqui. É, vai ter que matar um, velho. Porque é... Vamos começar a matança. Deixa eu selecionar um pra matar. Pera aí. Quanto mais gordo, mais carne, né? É. Vai, do minha. Dá pra matar um porquinho, né? Não, não, não. Vamos pegar do grande. Esses dois aqui estão grávidos. Não, fêmea não pode matar, pô. Esse aqui eu acho que ele tá gordo. Ah, mas esse é fêmea. É fêmea, é fêmea. Caramba, é muito porco, velho. Esse aqui é macho. E esse aqui é macho. Mata esse daí que tá maior, tá mais gordo. Esse aqui, ó. Esse aqui, né, VT? Esse aqui ainda vai crescer. Esse aqui, esse grandão aqui. Cadê? Esse aqui. É fêmea, garotinho. Olha as tetas. Ele tá grávida ainda. Que isso, Gal. Esse aqui, ó. Pode pegar esse aqui. Você tem certeza que não é fêmea esse daqui? Esse aqui é. É só você olhar pra baixo. É? É. Ó, tá. Ó. Ó. Faz a hora. Nossa, velho. Que dó. Nossa, que cara. Que isso? Que isso? Tamo rico. Tamo rico. Traz o caminhonete. Traz o caminhonete. E fuga pro gênero. Eles tão puto. Eles tão puto. Tão morrendo. Tão morrendo. Pera, pega o recipinho. O cooler. Pega o cooler. Que cooler? Pega o cooler. 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 Aqui, pega o cooler. 1.8, ó. Uma, ôndega, suína. 1.8, ó. Aquelas que eu falei. Você pegou as 6 já, Gal? Peguei 2 já, carne suína. E agora vou pegar os ovos. Tem 6 ovos. É só apertar aí na cachola lá. Tá dentro da casa. Tá dentro da casa? Dentro da casa. Tem uma cesta. É só apertar aí. E aí o... Tem 30 ovos na cesta. Cara, eu não vou ver. Ele é muita carne, velho. Eu tô chocado. Choquei. Tá vendo, Beto? Aperta aí nessa cesta que tem ovo aí. Tá na hora de fazer um comedouro grande. É só dá pra pegar um de cada vez? É. Vou pegar logo a cesta. Pegou tudo, Gal. É, vou pegar a cesta, porra. Vou ficar... Começar. Então, Beto. O negócio é o seguinte. A gente faz tudo em linguiça. O que rende mais? Então, mais caro é... Não já fez a mudança? Não, mas você pega na minha e balança. Ei, menininha. Faz... Eu acho que faz a linguiça, sabe por quê? Pra gente ver o preço que dá, velho. Então, a... Só que aí que tá... A linguiça eu nunca vi no multiplicador. Agora a almôndega... Ué, a linguiça tá hoje no multiplicador. 1.8. Tá? A linguiça? É. Não, mas eu não sei se é bovina ou suína, velho. Alguém sabe? Aí você lembrou? Tava escrito o quê? A carne suína tá 1.8. Não faz a linguiça. Só carne moída, Aliminha. Mas aí que tá, Beto. Tá 1.8 e daqui a pouco vai ter a almôndega 1.8. Eu acho que não compensa vender a carne pela carne sem processar. Independente se tiver três. Exatamente, exatamente. Pode dar o máximo, né? Não, tem que ser alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. É, tem que ser processado. Vender a carne pela carne não dá. É. Aí a gente vende hoje 1.8. Mais 180, mais 180. Se amanhã tiver 1.5, essa carne, a almôndega já compensa processar. Se amanhã tiver 1.3, essa... Vende esse ovo, Aliminha, ou leva de volta o que sobrou? Traz de volta, traz de volta. Cara, eu acho que você pode fazer, Aliminha. É, fazer metade da linguiça, metade almôndega e deixa curando aí, velho. Primeiro eu vou fazer só de almôndega. Tá. Primeiro deixa eu pegar os ovos lá do... Calma, o Gal vai voltar com a cesta e eu pego. 160 precisa comprar alguma coisa? Eu tô na rua. Não, não. Não, não. Vamos lá, então. Tu não engravidou a vaca, velho. Tô abalado. Ah, Gal, você tá aí ainda? Que isso, calma. Pega cooler, que é pra gente organizar as carnes. Tá grávida a vaquinha! Tá grávida a vaquinha, que good! Vai virar, se não tiver cooler aqui pra separar, vai virar uma bagunça. As duas estão grávidas! Já, vocês já sabem disso? Eu preciso de mais cooler. Deixa eu ver isso aqui. Vou botar mais água aqui, pra deixar cheio. Quantos cooler? Ah, eu acho que um, por incrível, não tá custando dinheiro, né? Dois, dois. Acho que dois é justo. Eu vou fazer, então. Primeiro eu vou fazer linguiça. E, minha, onde tu botou o balde, hein? Balde? Tá aqui dentro, tem um. Vou pegar, que eu vou completar a água das vacas. As duas estão grávidas, eu tô na good, velho. Mano, a gente tem que fazer o moinho, velho. Tem que fazer o moinho. Próxima coisa que a gente tem que fazer. Não tem como. Vamos fazer. Pega leite, que eu vou colocar na carne com leite, que eu acho que dá mais também. Então, pera aí. Deixa eu pegar logo esse leitão. É leite, BT? Já tô aqui, já. Pega leite aí, BT. Ô, vaquinha, me dá leite. Os caras cantam, né? Acabou o milk. Ficou a balada. Caramba, nossa fazenda tá bonita, viu? Tá, velho. Ó. O manchuzinho cresceu. Cheguei aqui. Aí, Liminha, o leite aí. Tem algum recipiente pra pôr? Como é que é? Deixa aí. Eu queria usar esse balde pra pegar água. Ah, eu tinha que comprar balde, hein, galera? Só um é mal. Tá aqui, hein, Liminha. Olha o schooler. Tá aí. Olha, tá grávida aquela ali, né? Essa daqui tá grávida. Tá parecendo uma chupeta, ó. Tá vendo? As duas estão grávidas. As duas estão grávidas? Aham. Olha. Chupetinha. Agora que eu entendi a chupetinha. Caramba, a produção tá forte. Cadê o outro galão? Tem três galão, não tem? Então, galão de gasolina? É. Tem um galão. Ah, tem um aqui atrás. Então, eu vou ali comprar. Eu vou comprar um barril de leite pra gente poder armazenar esse leite que tirar das vacas. E vou pegar mais um balde pra gente poder ter um balde pra cada criação. Eu tô fazendo linguiça com leite ouro. 18 já fechou, não fechou? Ah, fechou. 18 fechou. O pôr de gasolina também fecha as 18? Não sei. Chegou. 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 Chegou no ranch alguém aí. Chegou o invasor. Ué. Invasor. Passa ele. Passa ele. Passa ele. Passa ele. Passa ele. Passa ele, BT. Não, eu não vou passar, velho. Passa, BT. Aí, ó. Quitou, quitou, quitou. Humilde. Às vezes ele só era um colonizador. É. Trazer espelho pra gente, pô. Cara, eu tô abastecendo tudo aqui. Ô, BT. Fala tu, meu refrigerado. Mais leite aí? Quer leite? Eu quero. E tá aberto, viu? Fecha só os 21 o mercado. Tá bom. Ó, uma lata de leite eu comprei. Vamos comprar aqui mais um balde. Ué, tem dois baldes de aço, por quê? Deve ser um balde plus. Ó, os dois são o mesmo preço. Mas de aço é de aço, né? Os dois de aço são do mesmo preço. Mas então é o mesmo. É, pode ser. Tá tudo comprado. Ué. Tá comprado não, pô. Entende, entende dinheiro. 85. Não dá pra ir no leilão, não. A gente tem 85 mangos, velho. Nossa. Calma, mas vai dar. Isso aqui vai dar uma grana. Vai dar bom. E tem ração dropada aqui. Tô levando também. Vou tirar um leitinho aqui. Tira um leitinho aqui, Liminha. Vou tirar, vou tirar ali. Ó, os galão, já tô deixando os galão cheio. Agora o pai, ó como é que o pai tá chegando, Liminha. Pra dar a gudeira. Ficou o pá. A vaca? Tá faltando uma mesa aqui, né? Alicete de madeira. Escada de alicerce de madeira. Parede de madeira. Acabou o leite. Marque de madeira na porta. Porto de madeira. Pente de madeira. Telhado de madeira. Meteu, acho que tem como cozinhar a carne. A gente vende cozido. Ó. Olha, Liminha, o que eu trouxe pra tu, ó? Aqui, tu vai poder... O leite, tu vai poder pôr aqui, ó. Fazer uma mesa aqui, ó. Em vez de tu ficar aí na trás, tu armazena o leite aí dentro, ó. Dá pra cozinhar não, tá? É, fique. Ó. Ei, presta atenção. Vai ter uma parada. O balde de madeira... Deixa ele pra... Não sei, velho. Será que esse balde cabe mais coisa, Liminha? Olha aqui o balde que eu peguei, ó. Cadê? Ah, você tá botando a água aqui. Eu peguei do grandão. Esse é 42. É igual. O balde de madeira deixa pras vacas, então. Ó, vou criar duas mesas aqui. Vocês querem mesa aqui, Liminha? Que tá meio cagada aqui. É, aqui a produção tá meio apert... Ué... Cara... Eu vou fazer uma só. Vou fazer uma só, não vou fazer. Cara... Dá um medo de destruir alguma coisinha da casa. Se tu erra, você vai à casa. Já pensou? Eu erro. Aí. Mas aí, Claudio, esse negócio de leite... Eu tô falando o que você quiser, ó. Esse negócio de leite e esse balde é o de leite, ó. Essa cama aqui não vai precisar, velho. Nem faz essa cama, velho. É. Já tira daí. Ó, já tirei, já tirei. Já não... Vamos dormir? Vamos dormir? Bora. Cara, eu vou tirar essa casa daqui. A gente vai construir nossa própria casa, velho. Vou construir nossa própria casa amanhã. Vambora, vambora. Dormir, dormir. Bora. Dormir, 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 dormir. Dormir, 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 dormir. Eu tô dormindo. Só falta o garotinho. Olha lá. Sempre ele, Linhinha. Sempre ele. BT, acorda e vê lá no rolê do hambúrguer quanto que tá... Qual que é o do dia. Vai, BT. Beleza. Já acorda e já vai lá vendo o hambúrguer. Eu já vou... Ai. Eu já vou... Abastecer de comida aqui. Então, tem que tirar leite da vaca, velho. Eu tiro quando eu voltar. Deixa eu ver. Ó. É... A comida tá suave por enquanto. Escada para alicerce de madeira. Deixa eu ver. Caramba. Eu tô pensando em fazer um negócio. Deixa eu ver. Caramba. Tipo, aqui, né? Ali tá a casa. Ó. Vou fazer... Tipo, limpar isso daqui. Porque... Vamos limpar. Beleza. Limpou. Isso aqui, velho. Isso aqui é coisa... Coisa velha. A gente vai começar a construção aqui. Calma. O ruim a gente vai fazer. Precisa de dinheiro. O dinheiro eles tão lá pegando. Aí, beleza. Porra, deu ruim aqui, Linhinha. O que aconteceu? O carro empacou, velho. Sai e aperta R. Não dá. Já apertei duas vezes. Apertei duas vezes. Ele cai na mesma posição. Nossa. Deixa eu ver como é que tem umas vaquinhas. Sai, que eu sou bom. Inventou uma... God. Caramba. O que é isso aqui? É um mata-burro? Ué. Tem outro balde, BT? Tem um balde do lado do poço. Do lado do poço, boa. Do lado do poço. E tem um dentro do poço com água. Ó. God. Eu acho que é... E o de madeira é pra pegar leite. É aqui, ó. O de aço não pega leite? Pode pegar. Mas pra... Sei lá. 1.9. Salsicha, bovina e leite. Carne de galo. 1.9. Salsicha, bovina e leite. Carne de galo. Não tem nada de... Que a gente tenha. Ah, peraí. Vamos ver. Alicércio triangular de madeira. O que que faz isso? Aí, legal. Então... Aí, ó. Beleza. Ó. A princípio parece que a gente tem um tablado legal aqui. Né? É... Agora. Parede de madeira. O que que você tá fazendo aí, cara? Eu tô fazendo arte aqui, velho. O quê? Eu tô fazendo lugar pra gente trabalhar. Porque aquilo ali é em casa, entendeu? Eu tô fazendo um depósito aqui grande pra nós. Pra mim iria poder trabalhar num lugar direitinho. É... Escada de alicerce, parede de madeira. Arco. Aí. Beleza. Tem a descansadeira, Gal? Que dá pra construir fora da casa? É... Eu vou ver. Cate... Cê viu que dentro da casa tem tipo meio que um dedo. Ah, você é boa. Isso não tem... Cara, tem dois porco macho que já já vai ficar bom, viu? Parei de trânsito. Cara, não tem desc... Peraí. Tem descansadeira? O que é? O que é? O que é? Tem um rolê aqui, ó. Ué. Isso aqui, ó. Esse cooler aqui tem um monte de coisa aleatória. Dá pra vender e ganhar uma graninha. Na hora. Tá. É... O que é? O que é? Funciona? Belê. Se eu fiz de madeira, não vai precisar. É... Eu quero ver se eu consigo fazer o rolê todo antes de... A parede triangular. Cadê o teto? E comprar um pouco mais de ração, hein? Sempre comprando ração, sempre comprando ração. Pelhado de madeira. Ué, quem tá gritando aí? Nossa. Também é. Fui pegar o ovo com pinto dentro aqui. Nossa. Nossa, ele... Nossa. É que tem que pegar pra posicionar ele, pra não deixar, né? A parede triangular de madeira. Peraí. Aqui tem comida, hein? Água também tem. Nossa. Vai ser feito isso daqui, peraí. O queijo deu 70, Pilar? Não vi. No total, deu 300 conto. Mas que o queijo tá com multiplicador hoje, né? O leite tava, velho. Não sei se é tudo do leite, né? É rampa, ali, sétima vez. Ah, o leite... É ração, Limian? É, um pouquinho sempre é bom ter. É saco de trigo? Sim. Ah, não dá pra fazer. Não é? Não dá. Infelizmente, aí, os caras fazem a casa, de um jeito que não dá. Faltou a engenharia da construção aqui, velho. Faltou a engenharia. Não, não é o piso, velho. Não é o piso, peraí. Nossa. Vai ter que ser algo mais simples, velho. Ai, ai, meu coração. Pega, pega. Relaxa. Caramba, dá pra destruir esse moinho? Caramba. Mas esse moinho, velho, tá bonito. Apesar de ser velho, aí. A galinha? Peraí. Aí, pronto. Tá. Mano, muito difícil, cara. Muito difícil esse rolê aqui. Muito difícil, velho. O alicerce de madeira. Eu, eu, podia vir já o piso de madeira. O piso de madeira não dá, né? Isso, é. Tem que vir com o alicerce de madeira. Beleza, alicerce de madeira. Fazer um negócio simples. Aqui, aqui. Minha, tá feita aí tuas missões aí, velho. Fazer meio que um, é um, um rolê, um quadradão mesmo. A princípio, né? A princípio. Aí, ó. O que é isso? Aí, ó. A porta, a gente coloca aqui. O ABT. Aí, a gente coloca. A escada. Não é isso? Coloca a escada. Aí, a gente coloca. Uma parede com janela, tá ligado? Janela de um lado. Marca o portão. O que que é isso? É, pra você chegar já com as encomendas. Parar aqui, tá ligado? Portão de madeira. Aí. Vai ficar boa? Acho que vai, vai. É tipo uma doca, né? Aí, ó. E aí? Eu tô aqui, ó. Carnot. Moeu. Carnot. Moeu. Eu tenho que trabalhar. Eu tô na arquitetagem aqui. É leitada e... Leitada e vai. Leitada e vai. É. Eu tô ralando. Caramba, tá meio de pouco. E tá assim. Aqui atrás. Aí eu vou fazer o normal. Aqui atrás eu vou fazer o normal. Mas não se preocupa que aqui é só madeira, velho. Não vou gastar dinheiro, não. Aqui, ó. Ih. Pera aí. Se bem que é triste. Sem uma janelinha, né? Acabou a leitada. Foi sem leitada. Aí, ó. Beleza. Cara, tá... Ó. Agora tá bonito, né? Aí. Agora tá bonito. Não, maníaco da janela. Mas tem que ter, cara. Tem que ter a luz do dia, velho. Ó. Tem aqui um estoque de salchicha suína. E tem almôndega suína. Aí, quando precisar... Isso que tá paia, velho. Negócio... Que isso? Tá ligado? Ah, é queijo. Ó. Telhado, acho que é assim. Tá maqueijada aí. Caramba, velho. Acho que... Vermelho? Isso aqui deve valer uma grana, hein? Então. Espero. Acho que eu tinha que tá construindo primeiro. Oxi. Aí, ó. Um. E cheio da galinha aqui. Cheio da galinha. É pinto. Três. Aí, beleza. Caramba, velho. Tá aí. Tá bonito, né? Tá bonito. Deixa eu ver como é que tá os porcos. Todo mundo do porco suave. Beleza. Aí, ó. Eu acho que é triangular. Aí, triangulou. Tá vendo? 60 o queijo, Lumi. 60 o queijo? É. É muito? Cara, aqui... Pô, é bastantinho, hein? Opa. Achei barato. Ué, é um queijo, Betê. Você vai na vaca e tira. Rolou. Só isso. E bota no fogão. Ah, minha gasolina vai acabar. Rolou. Mas não dá pra chegar no posto. Eu vou voltar pro rancho. Recurso necessário. Peraí. Cara, aqui é aquela... Hum, aí vai ficar estranho. Mas essa janelinha fica bonito. Essa janelinha fake não fica, ó. Fica bonito, velho. E aí, ó. Eu cancelo essa... Ah, afim. Peraí. Embaixo. Embaixo. Coloca a parede de talba normal. Em cima, eu jogo essa daqui no fundo. Porque é meio que o lugar da produção, entendeu? Sempre assim. Taca? Aí, ó. Aí, ó. Tá bonito demais, velho. E aí? Peraí. Oxi. Hum, é uma deitada por dia só a vaca, né? É. Tiro. É... Ué. E o telhado? Será que é parede, velho? Não, eu acho que ele vem... Ele vem firme, né? Peraí. Aí, como é que fecha isso daqui agora? Caramba, tá com muito porco, velho. Daqui a pouco a gente vai meter porrada em um aqui. E quando vier um multiplicador legal pra almôndega? Como é que faz? É piso? Piso? O piso vai? Peraí. Ou linguiça, suína. Hum, o pau vai comer. Dá pra ordenhar duas vezes por dia, pô, vaca. Duas vezes? Tem que pegar a manha dos horários. É tudo questão de horário, pô. Pô, os porcos não podem ver um... Uma vez o portão aberto porque eles querem fugir. E foi, é o piso. Ah, eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui, peraí. Consegui? Não consegui nada. Pô, parece... Virou Fortnite, né? Virou Fortnite. Tá acabando a ração, vou comprar mais lá. Cara. Pô, tá bonito, hein? Humilde? Humilde? Porra. Aí, Liminha, ó. Ó, esse galpão aqui pra nós trabalhar. Tá humilde? Vê? Eu construí todinho. Eita. Cadê? Aqui. Aqui, hein? Aí. Ó. De respeito, hein? Caramba, são 14 horas. Essas luzes do carro botam o jogo mais escuro quando você passa por elas. Eu vou cortar mais... As madeiras ali. Alguém tinha que fazer as missão, velho. As missão dá muito dinheiro. Tipo, ficar vendo o cooldown das missão, velho. Porque deve ter missão aí dando bobeira. Ué. Ó, é o modinho, né? Ô, garotinho, você não quer fazer as missão ou você quer cortar as tábuas? É, garotinho. Alô, eu posso ir. Mas, é... Você fala qual a missão lá do velhote? É, as missão porque elas dão cooldown, tá ligado? Porque eu vou cortar as madeiras. Ah, essa área aqui do... Onde é? Não, essa área aqui do rancho tá feiona com essas madeiras aqui, velho. Ah, esse aqui é 7, o de metal é 7 também, tá sem leite ainda. Pô, o próximo rolê é o moinho, pô. Que esse negócio de carne alimentando tá com isso. A gente precisa juntar 1.500, velho. É, então, quando juntar 1.500... Como é que tá essa produção aí, Limas? Você que tá na produção. Tem carne, o negócio é... Esperou o multiplicador? Tá ali, almôndega e... A gente tem muita? Tem. Porque às vezes vale a pena passar essas porcaiadas aí, velho. Tem muito porco lá, não tem? Muito porco. Então... Mano, deve tá chovendo de ovo também. Ovo tem bastante. Ovo tem aqui, tá estocado. Tem 11 aqui e tem mais lá no galinheiro. Caramba, rapidão, velho. Opa! Olha aí, ó. De 2.500, o garotinho vai fazer pra nós, não acredito. Eu tô falando, velho. Aí a gente faz o moinho já, velho. Aí, ó. Aí, ó. O garotinho vai fazer a beleza, garotinho. Você lembra de cabeça essa daí ainda? F, garotinho. Tô concentrando aqui pra saber onde é que é, velho. Eu lembro mais ou menos aqui. Tô concentrando aqui. Lembrei. Eu acredito em tu, velho. Lembrei. Será que você queria um cavalo? Quê? Você queria um cavalo? Não, não. Moinho, pô. Depois o cavalo vem. Porque o cavalo vai ser pra gente passar de nível, né? É. Eu treinando os cavalos, galera, vai ser entrando 5, 6 mil. Tá ligado? Quando eu vender um cavalo. Só que a gente tem que estar com tudo sustentável, velho. Já tô vendo o próximo que eu vou passar. Olha o rodo aqui nesses porcos. Tem dois machinhos aí que já dá, velho. Já tão pegando o corpo. É, tem um gordão aqui. Mas ele tá pequeno ainda. É, deixa ele engordar. Lembra João e Maria, velho. Tá, não, velho. Não, é fiado, mas é só essa parte. Eu vou deixar o rolê aqui mais clean, tá ligado? Aí. Eu vou deixar o rolê aqui mais clean, velho. Toma, toma. Que isso? Toma. A execução dos animais tem que ser à noite, quando tá todo mundo dormindo. Por quê? Porque daí os ossos não ficam espantados. Porra, como assim? Vai tá dormindo? Eles vão ficar aterrorizados, limita. Nada, ninguém. Eles nem acordam com o tiro. Eles dormem pesado. Só de falar, os bichos já estão fugindo, limita. Se espor que eu vou te contar, hein? Eles não querem... Eles não podem ver uma porteira aberta aqui. É, então, os animais são muito fujão, que nem os troncos, velho. Os troncos tá fugindo aqui, limita. Os troncos tá fugindo aqui. Caralho, velho. Não acredito, velho. Porra. Se bobear daqui a pouco, eu tô passando a... A porco mãe também. Não, 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 não. Mãe não. Mãe não. Tem muita mãe. Fêmea não, fêmea não, fêmea não. Tem muita mãe, muita mãe. Quanto mais porco a gente tiver... Imagina um mundo que a gente tem 100 cabeças de porco. É, aumentar o rolê deles, o espaço deles é facinho, limita. Se precisar, eu aumento. E vende, velho. Tem uma liquidez boa de dinheiro, velho. Cara, só quando pegar a missão de... Só abate quando pegar a missão do café da manhã, tá ligado? Porque aí já completa a missão e é mais 180 também, entendeu? Que trollô, velho. Será que dá a longa distância? Não dá, né? Será que dessa distância aqui dá pra colocar? Não dá. Não dá. Tá escurecendo, tá escurecendo. Não dá. É isso que... Não dá pra colocar? Não dá pra falar. Eu devo ver... Não dá pra falar.